MW3 Oi daqui o Xenonplay e hoje trago-vos aqui um... a caixa do MW3 pois é, mas não é o jogo é pré-reserva como podem ver aí está a t-shirt e esta tanga toda aqui também diz o resumo do que é que é pois é os códigos barras para as várias plataformas se for PC, PS3, Xbox e pelos vistos Wii, também não sabia 1 euro podem encontrar isto em qualquer loja mas eu acho que o stock de t-shirts é limitado por isso é melhor despacharem-se eu fiz este vídeo mesmo só para mostrar que dia atual espero do MW3 9 de novembro 8 de novembro cá está eu no dia de lançamento daqui chegamos no próximo vídeo tchau 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 tchau